Macau está cada vez mais na agenda de Lisboa, diz secretário de Estado José Cesario. Dia de Portugal assinalado na região, Romagem à Gruta de Camões reuniu centenas de pessoas. Espanha é o quarto país a poder ajuda na Europa, precisa de 100 mil milhões de euros. Boa noite, hoje celebra-se o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. A tradição mantém-se em Macau, com os festejos a partirem do consulado e a seguirem até ao Jardim Camões. É uma data dedicada aos portugueses, para os que estão longe de Portugal, o dia é feito de lembranças. Hoje recorda-se Portugal, um país que deixou sementes nos quatro cantos do mundo. No Oriente, fica o Macau. A história, os laços e a presença portuguesa no território, não deixam a data cair em esquecimento. 10 de Junho, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Guardo más e boas recordações. Guardo más recordações quando, uma única vez na minha vida, fui obrigado a ir ao 10 de Junho, à Praça dos Restoradores, no tempo do fascismo. E guardo boas recordações de Macau, obviamente, pertinente às iniciativas e aos eventos que se celebravam sempre o 10 de Junho a Macau. Muitas boas recordações. Portanto, há muitos anos que Macau está, de fato, a comemorar o Dia de Portugal. E todos os anos, a chear da bandeira e a rumagem à Gruta de Camões, já se tornou um evento para toda a comunidade portuguesa. Portuguesa, daí que temos muitas boas recordações de muitos alunos das palas de Macau a recordarem este dia. O dia reúne a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. São 11 mil quilómetros que separam Portugal de Macau, uma distância que se torna relativa quando a cultura é preservada. Curiosamente, estou mais longe do que todos os postings em que já estive e, curiosamente, estou mais perto. Devo dizer que aqui é Macau bastante de Portugal. Portanto, acabo por ter uma vida muito portuguesa e acabo por passar grande parte do dia a falar português. Entendo, enfim, na minha vivência pessoal como funcionário público português que vive no Estrejero há muito tempo, aqui é particularmente agradável encontrar vicas e pastéis na ar. Mas para quem vive repartido entre dois hemisférios, há sempre algo que deixa saudades. Nesse aspecto, não sou muito saudista, com exceção do mar. Falta um bocadinho do mar onde possa ir nadar, que é uma coisa que, sendo português, sempre gostei do mar. Mas se há falta de mar, de água, nem por isso. Não fossem as primeiras cerimónias da celebração do dia acompanhadas de chuva. A comunidade portuguesa não desencorajou e fez questão de participar nas comemorações do 10 de junho. Roteiro já traçado do consulado à Gruta de Camões.